Não tem nada mais satisfatório do que voar no Minecraft, eu consigo fazer várias peripécias, eu consigo passar aqui ó, em buracos apertados, quase consigo passar em buracos apertados, mas isso pode melhorar ou piorar se eu ativar aqui galera, a câmera mole, olha, olha isso aqui véi, parece um avião, gente, sério, se vocês vomitar aí, meio que passar mar, me desculpa galera, ó, Nossa, que legal, ai eu vou bater, meu Deus do céu, é mais difícil de controlar o Minecraft desse jeito, será que eu consigo voar de cabeça pra baixo? Nossa, é muito difícil de controlar de cabeça pra baixo, caraca véi, parece que eu tô pilotando um avião de verdade, gente, que legal véi, que divertido esse modzinho, ó, ó, peguei as manhas, peguei as manhas de voar de cabeça pra baixo Galera, comenta aqui embaixo se vocês gostariam que eu liberasse o meu modpack pra download, né, como vocês sabem galera, eu sou o diferentão aqui da irmandade, eu sempre gosto de montar o meu modpack pra me jogar meio que diferenciado aqui na série, né, na verdade é que eu enjoei um pouco de jogar Minecraft Vanilla, tipo, sem nenhum mod, até porque vocês estão vendo que eu adiciono aqui mod de nuvens, né, vocês conhecem esse modzinho de nuvens Ah, eu andei tirando aquele mod de renderdistas porque ele é bem pesadão e meu PC já é velho, coitado, ele é de 2020, não tá aguentando não, mas foi bom enquanto durou Um outro mod que eu gosto bastante também, galera, é que eu consigo organizar aqui os baús, olha só, é muito fácil, tá ligado, tipo, eu acho que isso aqui não interfere no survival, galera, na verdade eu ganho tempo com isso aqui, entendeu, eu ganho tempo, então, nem adianta, nem adianta vocês comentarem a delete, mas quer dizer que não é Vanilla mais, é, e daí, se não for, cada um joga do jeito que acha divertido, tá ligado Eu não quero mais ficar perdendo tempo organizando item, assim, tipo, obviamente, né, galera, não dá pra me instalar um computador, né, igual um refiner storage da vida, aquele mod de computadores Até porque o servidor não ia aceitar, né, e é por isso que existem os mods clients, que são mods, galera, que eu posso instalar no meu Minecraft, que eles não alteram, eles não adicionam coisas a mais no jogo Tipo, adicionar bloco, adicionar itens novos, né, esses mods aí não dá pra adicionar aqui, né, galera, porque o servidor, sim, é Vanilla Mas mod que eu consigo alterar esse aqui, por exemplo, ó, isso aqui não altera nada no jogo, não adiciona nada, né, só deixa mais divertido Então, se você quiser que eu faça um vídeo mostrando todos os mods que eu uso aqui na Irmandade, comenta aqui embaixo Eu tô falando isso hoje pra vocês, galera, porque eu acabei descobrindo umas paradas muito diferentes e muito legais, véi Bom, pessoal, o servidor da Irmandade não tem nenhum mod instalado dentro dele, até por isso, se você entrar no vídeo do Apu, por exemplo, ele não vai ter essas nuvens Mas tem uma coisa, sim, instalada dentro do mundo, que você já conhece, que são os datapacks A gente tem aqui, galera, um datapack de cabeças aqui no servidor, então todo mundo, sim, consegue ver a cabeça, consegue usar as cabeças Por quê, galera? Essa modificação, ela está instalada no mundo Isso aqui é muito legal, cara, adiciono aqui, ó, várias cabecinhas pra gente coletar E eu tava dando uma estudada sobre essas cabeças, cara, eu descobri umas paradas muito legais E isso que a gente vai usar no vídeo de hoje, galera Ah, esse vídeo aqui não vai ter muita enrolação, mas olha só Se eu pegar aqui a cabeça do Billard, essa cabeça aqui, ela não existe no Minecraft Vanilla, né? Isso aqui, como eu falei pra vocês, é uma modificação Porém, esse datapack aqui é tão bem feito, galera, que se eu pegar aqui, ó, a cabeça do dragão Ficar em cima de uma caixa de som, galera, isso não é do datapack, isso aqui é do próprio Minecraft, olha só Eu consigo sumonar o som do dragão usando a cabeça do dragão no Minecraft E como eu falei pra vocês, isso aqui não é modificação nenhuma Se você abrir o seu Minecraft, você vai conseguir fazer isso aqui Porém, galera, testando com as cabeças do datapack aqui, não é que funciona mesmo? Olha só, eu consigo sumonar o Undertrader Calma aí, deixa eu tirar aqui da minha mão Olha isso Mano, isso aqui é muito legal, véi Vamos ver aqui, ó, o Pillard Ou seja, esse datapack de cabeça, ele é tão completinho que ele adiciona até o som aqui dos bichos, véi Quando a gente coloca em cima de uma caixa de som Vamos ver um Pillard É, a cabeça do Wither aqui, de fato, ela tem no Minecraft, né? Então, óbvio que vai funcionar, né? E no Minecraft Vanilla, existe aqui, galera, cinco cabeças A cabeça de Piglin, a cabeça de dragão, a cabeça de creeper, a cabeça de zumbi e a cabeça de jogador A gente só consegue aqui essas três cabeças Cadê a cabeça de esqueleto normal? Não tem como pegar a cabeça de esqueleto normal, não? Oxe, agora eu buguei Ah, tá aqui, ó, crânio Cabeça de esqueleto é outro nome É crânio de esqueleto e crânio de esqueleto de Wither Ó o homem lá Opa, LG, o que você tá me chamando? Tô bom, mas não sei Tô bom, então, né? Eu sei que passou por tempo, então... Já peguei a diamante? Já? Então, da primeira vez que eu te encontrei agora há pouquinho, eu entreguei pra você um pack de blocos, né? Cara, eu não tive tempo nem de colocar os blocos que você me deu lá na pilha e você já catou mais... mais? Ó, pode pegar aí, ó, mais um pack de blocos Pode pegar aí que é teu Pera, LG, mas aqui vai dar mais um pack de blocos, vai dar dois packs Você não tá me devendo dois packs de blocos? É 7,21 Então, ah, mas fica por conta da casa, que nós é parça, nós é aliado Tá bom, mano, esse diamante não é meu mesmo? Esse diamante é de todos nós Ah, de todo mundo, né? Ó, só lembra de uma coisa, aquele combinado, né? Se acontecer de tu precisar de algum serviço aí, caso esses negócios sumam aí, também acho que não vai subir Mas lembra que o nosso trato, hein? Ah, beleza 10% Verdade, velho A gente combinou 10% Não, verdade Verdade, e eu falei que palavra de homem não faz curva Então, 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 esse é um trato aqui, mas, cara, vamos partir do ponto que todo mundo vai estar aqui com medo de que não vai fazer nada, né? Mas minha dívida tá parada, né? Eu posso quebrar a placa, né? Pode quebrar, tem uma craft tape por aqui? Quebra você, quebra você, quebra você, quebra você, não quero nem passar nela Aê, ó Pelo amor de Deus Deixa eu pegar uma craft tape aqui, LG Você vai colocar agora os blocos? Vou colocar agora, mano, olha isso, dois packs Deixa eu colocar um só, só um Coloca um pack Pack, vamos colocar junto, então Vamos lá, vamos lá LG, olha essa pilha de diamante, velho Eu nunca vi tanto diamante na minha vida Aí, LG, os dois packs de diamante deu pra quase terminar toda a pirâmide, velho Ó, desceu até no chão aqui o diamante Você viu, mano? Caiu um montão de scromba aqui de ferro aqui, de esmeralda Mano, te falar pra você que ficou da hora, hein, cara? Tá quase completo Quem, quem, que é o vagabundo que não terminou? Ô, velho, fala pro Gino ainda, cara Eles não me entregaram ainda Ô, você toma cuidado que o Gino, ele vai querer entregar bloco de luz do clara, hein? Ah, porque ele dá o tônico Eu tinha pensado em fazer, você vira pra você, velho, eu vou minerar, eu vou minerar Mano, olha que bonito isso aqui, LG, dá pra fazer um trono Ô, dá pra fazer um trono, cara Grande Dá, mano, vai ficar muito legal Eu vou fazer esse trono aí na prefeitura Vou fazer um tronão de diamante Mas, mas, eu quero ver E também você podia fazer a prefeitura também Importante, né? É, pra fazer o trono tem que ter a prefeitura primeiro mesmo, né? Ô, Delete Opa Eu espero que vale muito a pena isso que eu tô fazendo, tá? O que que você tá fazendo? Cara, eu tô largando na tua mão aqui 144 blocos de diamante Aí sim, Dino Ó, você já pode tirar inclusive a terra ali de cima, viu? Ô, pelo amor de Deus, você não consegue fazer a boa, não? Tá, tá, eu tiro, eu tiro então Ô, merda, viu? Pera aí, Dino, pera aí Eu queria fazer uma pergunta pra você rapidinho Vai Cara, se você não consegue tirar a calça, como que você vai no banheiro? Eu não mandei te responder Ué, uma dúvida que eu tinha? Bom, como a gente já colocou o diamante do LG lá na pilha Isso aqui eu vou colocar outro dia, galera Bom, como eu tava explicando pra vocês A gente vai fazer essa trollagem usando essas cabeças de mobs E bom, pessoal Pra fazer essa trollagem Eu vou ter que vir aqui no bioma de Warden Quer dizer, não é bioma isso aqui, né? Isso aqui é uma cidade do Warden E eu vou precisar desses bloquinhos aqui, ó Só que eu tenho que ser rápido Porque eu não quero spawnar o Warden Pera aí, como é que faz pra eu dropar esse negócio? Ué, não dropa? Será que eu preciso de toque suave? Ó, aqui tem um monte, vamos ver Ah, tem que ser com toque suave Mano, tô conseguindo arrancar todos esses skooks aqui Sem chamar a atenção do Warden Será que ele... Belezinha, só mais alguns A gente já pode ir embora pra casa Você já deve ter percebido Que eu vou usar aqui o sensor de skook Pra fazer uma trap Imitando um boys fake Ou qualquer mob fake, né? Qualquer som de mob fake Mas a questão é o seguinte, galera Nesse datapack de cabeças Existe um segredo Existe um mob Que quando a gente pega a cabeça desse mob Ele não emite o som Que originalmente era pra ele fazer Ele emite um som completamente aleatório Fora do Minecraft, galera E a gente também vai pegar essa cabeça no vídeo de hoje Pra trolar ainda mais os meus amigos Imagina só, véi Tipo, em vez de ser um som de village É um som completamente diferente e estranho Tá, deixa eu ver se eu tenho aqui Deixa eu só ver onde que tá minhas ametistas Ixi, cara, pior que eu não sei Onde que tá metido isso aqui agora, não, véi Ah, tá aqui, boa Encontrei, que susto Galera, olha só que da hora Eu peguei aqui um baú de água Porque o sensor de skook Ele tem uma propriedade que é o seguinte Ele não emite som Ó, se eu colocar ele aqui normal, ó Nota que tá emitindo um somzinho Vou até agar o volume aqui, ó Esse som já é o suficiente Pra galera perceber Que tem algo de redstone Embaixo da sua casa Pra gente tirar esse som Eu vou colocar água, galera Olha só o que vai acontecer Acabou Não tem mais som Tirando aqui o som que eu tô andando, né, ó Ele não faz mais aquele barulho Então, pessoal Se eu pegar a minha caixa de som E colocar aqui do lado E colocar a cabeça Eu vou ter um sistema Que vai ficar fazendo um barulho de villard Ó, ó Que da hora, mãe Tá, é só trocar Vamos colocar aqui, ó Outro mob Vamos colocar aqui Vindicator O pequeno barulho que eu fizer, galera Já vai acionar esse alarme Ó Calma lá E se eu colocar o dragão, véi Que é o mais barulhento Ai Meu Deus Eu não posso fazer barulho mais Será que se eu comer Ele ativa o alarme? Caraca, véi Ele é muito alto, mano Meu Deus Cara, muito legal esse sistema, gente Mas fica até o final do vídeo Como eu falei pra vocês Existe uma cabeça especial Que esconde um segredo Beleza, galera A primeira pessoa que eu vou trollar Vai ser o Dino e a Dina Eles não estão aqui na casa deles Então a gente tem que ser rápido Eu acho que eu vou colocar aqui A cabeça do dragão Porque vai chamar muita atenção E vai ser um barulho ensurdecedor Ó, dá pra gente tentar colocar Nesse quartinho Que eu acho, ó Que aqui é o sistema de baú deles Então vamos ser rápido, galera Vamos ser rápido Eita, tem um buracão aqui, véi Melhor ainda Coloca aqui Coloca água Uma redstone Caixa de música E a cabeça do dragão Meu Deus Isso aqui tá muito alto Meu Deus, eu caí Ó, vamos fazer um teste, galera Deixa eu só ver se eles não estão aqui Nossa, mas na hora que eles virem aqui Pegar os itens deles Isso aqui vai fazer uma barulheira Até eles conseguem encontrar Da onde que tá vindo esse barulho Ó, vamos ver Nossa Olha da onde que fez barulho Que pegou o som, véi Vamos ver de novo Ah, aqui não, ó Cara, que doido Tá, eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou ficar aqui E eu vou tentar esperar eles, véi Eu quero ver a reação deles Quê? Eu comi aqui em cima E fez barulho, véi Ah, não Mano, sério O bagulho é muito alto Beleza, galera Acabei esperando demais Que o Dino e a Dina não apareciam Tô achando que eles estão trabalhando Nas missões E eu acho que é uma missão Bem longe daqui Então O próximo que eu vou trollar Vai ser O LGJ Hum, e a trollagem pode ser Até debaixo desse trono dele Não Tem que ser aqui nos baús, galera Porque ele tá sempre aqui Pegando o item Beleza, galera E a cabeça aqui do LG Vai ser Wither Heads Olha isso, véi Olha o barulho que esse bicho faz Cara, o LG tá perambulando Pela ilha aqui, galera Eu acho que vai ser mais fácil A gente pegar a reação dele primeiro O que que é Cadê? É o LG, é o LG É o LG Calma, calma, calma Como é Ah, o LG Gostei Boca aberta Boca aberta Tem um vídeo aqui embaixo Olha, eu consigo ver Estar nas paredes O que que tá acontecendo? Tá alto, velho Ele vai me ver, ele vai me ver. Quem fez isso? Achou, ele achou? Ele achou. Ah, ele achou. Mano, como assim? Tranquei. Ah, ele colocou a cabeça do... Até que eu tenho isso aqui? Ele colocou a cabeça em superfície? Para, barulho! Mano, quem que fez isso? Oxi. Vamos ver até quando ele percebe que eu estou aqui. Cadê você? Aparece? Você não! Nossa, cara, que susto. Não tenho ideia, cara. Nossa. Achei que era o Winter. Mano, achei que... Sei lá, cara. Não sei, porque perdido. Fiquei confuso até, cara. Como você descobriu isso? Cara, por que pareça, foi do nada, velho. Doneida. Mano, realmente, que aleatório. Mano, você... Você colocou na minha casa esperando eu chegar, cara? Cara, eu fiquei esperando, mas você estava perambulando voando aí, velho. Foi bem rapidinho. Caraca, mano. Que da hora. Tô meio de volta. Muito doido. Você tem que ir com todo mundo, cara. Cara, eu vou fazer, inclusive, ó. Chega aqui na casa do Dino. Chega aqui na casa do Dino. Ó, vai perambulando ali, ó. Perto dos baús deles. Nossa, cara. De verdade, você não tem ideia. Tipo assim... Ai, tem um dragão. Cuidado, gente, tem um dragão. Mano, não me enganou muito. Aí eu entrei assim, tipo... Mano, eu vou formar, arrumar minhas, minhas comidinhas. Mas foi difícil formar os itens pra começar a gravar. Do nada, ó. Que isso, cara. Mano, isso é muito legal. Ainda mais usando o sensor de Skook, né, velho? Que ele detecta o movimento, o barulhinho, né? E aí, do nada, velho, ele consegue simular como se fosse um mob, né, velho? Um boy. Sim, e eu não estava entendendo onde estava vindo, mano. Foi muito bom, foi muito bom. Adorei essa, gostei. Gostou, velho? Levou um sustinho? Eu adorei, mas não foi bem, não, por favor. Levou um susto. Aí, galera, temos aqui um rebanho de ovelhas vermelhas. E o meu objetivo é tentar conseguir uma cabeça. Ela é bem rarinha, mas eu acho que eu consigo de primeira aqui, galera. Tenho bastante ovelha. Então vamos lá, vamos começar a matar aqui. Nossa, imagina a dropa de primeira, vai. E lembra que eu falei pra vocês que existe uma cabeça, que ela esconde um segredo? Sim, é a cabeça de ovelha vermelha. Fica até o final pra você descobrir o som que ela faz. Sério, ela não parece uma ovelha. Não faz som de ovelha. Nossa, na última ovelha. Caramba, que sorte, velho. Na última ovelha eu consegui a cabeça. Galera, olha quem que tá lá. Acabei de ver, velho. O Dina e a Dina estão aqui na vila. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Será que eles vão vir aqui? Cadê minha relíquia? Qualquer coisa eu vou ficar pequenininho. Tirou as terras que eu tinha pedido ali. Não é o cobra ou o delete depois. Mano! Para, que que é isso? Mano! Estou morando um Ender Dragon na minha casa. Tem culpa que é isso? Não, eu falei tudo! Mano, que barulho é esse? Ele não me viu, ele não me viu. Para! Oxi! Que barulho é esse? Deixa eu ajudar eles. Deixa eu ajudar eles, vou ajudar eles. Opa, que barulheira que é essa aqui, galera? Que barulho é... Oxi! Você tá pequenininho! É, eu comi sem querer meu biscoito. Ah, que barulho é esse, velho? Meu Deus! O que que tá acontecendo? Você não tava ouvindo de longe, não? Não! Acabei de chegar voando! Oxi! Dino, o que que você fez? Mano, que barulho é esse, cara? O que que é isso? Ué! O que que é isso? Como que isso não funciona? Gente, o que que... Ah, calma! Fica parado! Fica parado! Oxi! Mano, o que que é isso? Vocês acabaram de cair na minha trollagem, na minha trollagem do dragão. Mano! Que susto, velho! Do nada eu pensei que tinha um Ender Dragon aqui, velho! Mano, assustaram vocês? Assustaram? Tá doido! Barulho mó alto! Eu tô ouvindo aqui, velho! Mano, foi muito engraçado, velho! Vocês não estavam sabendo de onde tava vindo o barulho? Não! Mano, eu vou... Eu tenho que ir rápido, mano! Antes que eu puxaia! Vai lá, vai lá, vai lá! Valeu, valeu, galera! Desculpa aí de assustar vocês, viu? Valeu! Não, relaxa! Tudo bem! Me... Vamos ver onde que eu vou fazer essa nova trap. É, vai ter que ser aqui. Deixa eu ver onde que eu vou fazer. Tá, coloco água aqui, cabo 2 buraco, redstone, caixa de som e, finalmente, a cabeça estranha. Beleza, galera! Vocês não estão escutando o som do Minecraft porque vocês só vão descobrir que som que é esse aura com a povinha aqui na base deles. Meu Deus, meu Deus, velho! É muito barulho? Silêncio! Fazer silêncio! Mano, pior que tem uma vaca lá e eu acho que ela tá fazendo barulho! Vaca maldita! Sai daí! Ele tá aqui? Que isso? Meu Deus! Que isso? Puxi! 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 O que é essa? Ele não pode me ver! Mano! Ele não pode me ver! Da onde que tá vindo isso? Ah, eu descobri! Meu Deus, que eu lembro! Oi? Foi tu, né? Foi tu, né, Lazarento? Quem que é isso, cara? Ai, bicho, a cabeça! Apo, você acaba de cair na trolagem da cabeça, alma dissuada! Mano, olha o bavílio do... daquele... daquele pilha de assódio e sal. que nunca existiu. É um easter egg. É um easter egg da cabeça, mano. Só a cabeça de lã vermelha, né? De ovelha vermelha que faz esse barulho. Se tiver uma ovelha vermelha do lado do invocador, acho que ele transforma ela em azul, né? Sério? É? Você nunca viu isso? Nunca vi. Então testa isso. Você vai ter que testar agora. Você vai ter que levar uma ovelha pra perto do invocador pra ver o que acontece. Não, mentira. Tá falando sério, mano? Tá falando sério que você não sabia disso? Não sabia. Coloca a cabeça aí. E ele faz esse barulho mesmo, doido. Mano, pior que eu não sabia que barulho que é esse, velho. É, ele faz esse barulho, né, Nath? Que da hora, mano. Agora eu vou ter que testar. Caraca, eu vi um susto, mano. Eu tinha o invocador aqui na minha casa. Cara, pior que eu não sabia que mob que era esse, velho. Você matou a charada de primeira, mano. Eu não sabia que o invocador faz esse barulho. É, isso é um easter egg, velho. Se eu não me engano, Nath, é que agora é um papo nerd, ó. Mas essa referência aí é o jogo Age of Empires. É papo nerd mesmo, mano. Mas é uma referência. Cara, eu não sabia pra mim isso aqui era um jogo, um som nada a ver, velho. É, mas é assim. Que da hora, velho. Que massa que o datapack tem isso. É, velho. Inclusive, eu consigo pegar aqui, ó, todas as cabeças, né? Fazer todo o som, ó. Que maneiro. Massa, né? Caraca, parece que invocou o dragão, mano. É, velho. E ficava toda hora assim na casa deles, ó. Nossa, chega, chega, chega. Insurdecedor o negócio. Tchau, 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 tchau.